Um Jim Car Rádio CarPlay Android Auto é um sistema de som automotivo elegante e versátil que oferece uma série de recursos para tornar sua experiência de direção mais agradável. Com sua grande tela sensível ao toque de 7 polegadas, você pode navegar facilmente por sua biblioteca de músicas, fazer chamadas viva voz e até mesmo acessar mapas e outros aplicativos usando o CarPlay integrado ou a interface Android Auto. O sistema também foi projetado para ser fácil de instalar, tornando-o uma grande atualização para o sistema estéreo existente do seu carro. Um dos recursos de destaque do rádio de carro um Jim CarPlay Android Auto é sua capacidade de integrar-se perfeitamente ao seu smartphone. Usando o CarPlay ou Android Auto, você pode acessar facilmente os recursos do seu telefone sem ter que tirar os olhos da estrada. Isso significa que você pode fazer chamadas telefônicas com segurança, responder a mensagens e até mesmo controlar a reprodução de músicas sem precisar tocar no telefone. O sistema também inclui um sintonizador de rádio FM integrado, bem como suporte para rádio via satélite Sirius. Você também pode reproduzir música diretamente de uma unidade USB ou usar a conectividade Bluetooth para transmitir música sem fio do seu telefone. Em termos de qualidade de som, o rádio de carro um Jim CarPlay Android Auto é excelente. Com suporte para uma variedade de formatos de áudio, incluindo FLAC, MP3 e VA, você pode curtir sua música com alta fidelidade. No geral, o rádio de carro um Jim CarPlay Android Auto é uma excelente escolha para quem quer atualizar o sistema estéreo de seu carro. Com sua interface fácil de usar, integração perfeita com smartphone e qualidade de som de alto nível, com certeza tornará seu deslocamento diário mais agradável. Obrigado. 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 Obrigado.